Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu de As Aventuras do Deal. E no episódio de hoje, nós vamos construir uma mega farm de cenoura, batata e beterraba, porque a gente tá precisando aqui no Minecraft, no nosso servidor, pra gente conseguir trocar com os aldeões e também fazer mais cenoura dourada. E se você não viu o episódio passado e não sabe aonde que eu tô, cara, nessa banheira especial aqui, águas quentes do Nether, dá uma olhada no episódio passado que vai aparecer aqui agora, que tá muito, mas muito legal, onde eu mostro todas as novidades, todas as construções que fizemos aqui no mapa As Aventuras do Deal. E pra você que notou que eu tô level 989, eu tenho ficado muito tempo a... Gente, o que é isso aqui? Não conta aos pigmas, é um segredo, o grande bucho Kelver procura por pigmas. Pera aí. Pigmas, isso não é armadilha, barcos são seguros. O que é isso aqui, cara? O Charlie, meu Deus do céu, as coisas aqui do meio do nada. Ai, depois eu quero ver o que ele tá arrumando aqui, cara. Mas basicamente eu tenho ficado muito tempo a FK lá na nossa farm de gold, pra pegar a level 1000 e fazer a nossa armadura dos deuses. Bom, pra gente fazer essa farm gigante que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai precisar de bastante coisa. A gente vai precisar de muito vidro, de um tanto de terra, um tanto de item. Então, vamos já começando pegando aqui pra gente agilizar, porque nesse episódio a gente tem muita coisa pra fazer, como sempre. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pegar antes da gente sequer começar a pegar todos os itens é uma, na verdade, duas shaker box, porque vai ser bem complicado a gente carregar tudo. E eu acredito que tem shaker box aqui no armazenamento do Kelver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza, achei uma shaker box aqui. Agora sim a gente pode começar a pegar os nossos itens. Bom, uma coisa que a gente vai precisar bastante é muito vidro. Então, eu já vou pegar essas areias aqui e já colocar ali pra assar, porque enquanto elas vão assando, a gente vai recolhendo o restante dos itens. Colocar aqui na nossa ultra fornalha, shaker bracket aqui, que daqui a pouco ela já vai estar jogando aqui pra gente os vidros prontos. E agora, a gente precisa de farinha de osso, porque eu não quero usar esse vidro normal, que eu acho ele muito feio. Eu acredito que ali tenha bastante bloco de osso ali pra gente roubar os corantes dela. Não fique com raiva de mim ali, por favor. Aê, cheguei aqui, vamos ver. Nossa senhora, eu acho que nem vai fazer falta, né? Eu acho que isso aqui já tá bom já. Vou aproveitar que eu tô aqui, vou roubar uns observadores. A gente precisa de bastante funil também. Bloco de redstone sempre é muito bom. Vou pegar um pistão, dois pistões grudentos que nós vamos precisar. Ouro eu tenho lá, esses comparadores aqui, depois eu devolvo. E beleza. Aê, vamos fazer nossos alçapões de ferro aqui. Maravilha. Carrinho com funil. Trilho elétrico. Pedra luminosa. Nossa, vamos precisar de mais pedra luminosa. Aê, nossos packs de vidros ficaram prontos aqui. Vamos pegar eles. E agora vamos transformar isso aqui em corante branco. Deixar aqui no meio e transformar em vidros brancos. E agora a gente precisa de mais um sino. Comprado. Fizemos também de algumas pedras luminosas. Aê, fizemos a nossa enxada de diamante. Agora eu vou colocar aqui um livro de remédio. E vai virar a enxadalda. Maravilha. Enxadalda. Uma alavanquinha. Bausitos. E agora só falta as composteiras. Vamos fazer algumas aqui. Aê, quatro composteiras é o que vamos precisar. E agora para fechar, eu só preciso de cenoura. E beterraba. E também de batata. Para isso a gente vai lá na nossa antiga fazenda. Que tem um tempinho que a gente não vai lá. Aê, vamos pegar quatro packs de cenoura. Meu Deus, não cabe. Vou ter que pegar mais uma shaker box. Aê, achamos uma shaker box aqui no Nether. Agora vamos voltar para lá. Ih, pegamos quase tudo aqui. Todos os itens de redstone que a gente vai precisar. Mais alguns outros itens. Só que é o seguinte, cara. Eu queria fazer a farm de cenoura, de batata e também de beterraba. Só que, cara. A gente não tem beterraba em lugar nenhum. Será que esse aldeão aqui não troca para a gente? Não, não troca. Eu vou ter que ver como que a gente vai conseguir essa beterraba. Primeira parada. Vamos ir aqui na casa dali para ver se a gente consegue arranjar. Aê, achei uma semente de beterraba aqui. E parece que a gente vai ter que fazer uma mini plantaçãozinha. Só que, vocês conhecem o Mano Deal, né, cara? Vocês acham que eu vou ficar plantando sementinha de beterraba esperando crescer igual bobo? Claro que não. Como a gente só precisa de pegar algumas beterrabas, mais ou menos uns quatro packs. Eu vou fazer aqui uma micro farm. Uma micro farm que ela usa muita farinha de osso. Mas o objetivo é ser algo temporário. Então eu vou construir ela aqui perto mesmo. Já que a gente vai fazer a nossa farm aqui atrás. Só que subterrânea. Terminei aqui. Já fiz a nossa micro farm. Eu vou deixar os links na descrição aqui. Porque tanto essa micro farm, tanto a que a gente vai fazer daqui a pouco. É do mesmo criador. Caso vocês queiram ver, o link vai estar aqui na descrição. Mas basicamente ela funciona da seguinte forma. Em todos os lados a gente tem ejetores. Inclusive vou transformar esse bloco de osso aqui já em farinha de osso. Vou colocar aqui farinha de osso então nesses ejetores. E como eu disse cara, essa farm aqui, ela usa muita farinha de osso. Ela não é a farm principal. Isso aí é só pra, como se diz, apagar incêndio mesmo. Entendeu? Só quando você precisa muito. Vai colocar aqui a farinha de osso em cada um dos lados. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Agora é muito simples. Você vai pegar aqui a semente de beterraba que você quiser. Vai entrar aqui. Vai ativar essa alavanca. Vai ativar. E aí você vai ficar com o shift pressionado. E vai apertar aqui. Pronto. Agora a gente consegue. Aê. Maravilha. Cinco minutinhos a gente já tem aqui. Olha só a quantidade. Nossa senhora de saplica que a gente tem. Olha quanto que deu. Cara, eu fiquei mais ou menos uns cinco minutos aqui. Talvez menos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito packs e quarenta... Na verdade, sete packs e quarenta e quatro de semente. E quatro packs e oito de beterraba. Cara, isso aqui é muito útil quando você tem uma farm de farinha de osso. Beleza. Agora que a gente já tá com a nossa semente de beterraba pronta. A gente precisa de fazer alguns cálculos aqui. A nossa farm de ferro, ela tá logo ali. E pra lá, a gente tem a farm de aldeões dali. Então é o seguinte. Eu fiz os cálculos mais ou menos aqui. Precisa de ter uns trinta e seis blocos de distância pra não impactar nas farms. E deu mais ou menos aqui. Aqui. Então, o lado da farm tem que ser nesse bloco de cá. Ai, meu Deus. Pronto. Tem que ser nesse bloco daqui. A ponta da farm. Então vamos fazer o seguinte. Como eu quero fazer essa farm aqui ficar debaixo da terra. Porque em cima eu vou fazer uma construção bem legal. E sinceramente, depois que a farm ficar pronta também, ela não fica tão bonita assim. Eu tenho que cavar mais ou menos uns dez blocos pra baixo. Pra não correr risco de entrar em contato com a água desse lado de cá, ó. Porque eu acho que vai chegar até aqui. Então, beleza. Eu vou cavar ali, fazer as marcações. E aí eu mostro pra vocês como tá ficando. Ufa! Finalmente eu acabei aqui, galera nossa. E olha só o tanto de item aqui. Claro que esse aqui não achei lá embaixo, né? Eu aproveitei e fiz um beacon aqui pra facilitar. Porque senão ia demorar muito. E sim, eu sou rica! Eu sou rica! Beleza. Agora a gente precisa dar prosseguimento aqui. Eu vou pegar algumas terras. Porque eu acho que essas terras aqui não vão dar. Mas eu vou pegar algumas terrinhas aqui pra colocar lá. E vou pegar também o balde de água. A gente vai começar a nossa jornada lá embaixo. Eu contei 21 blocos aqui pra cada lado. E coloquei esse funil justamente no meio. Em cima desse funil a gente vai colocar esse tapete vermelho aqui. Beleza. E vamos colocar um vidro em cada lado. Aqui vai ser exatamente onde o aldeão que vai fazer a farm funcionar vai ficar. O aldeão que vai ficar recebendo os itens. Aqui a gente vai pegar, então, esse alçapão de ferro. Vamos colocar um em cada lado. Assim. Uh! Que bug! Aí, beleza. E agora a gente pode colocar em cima desse alçapão aqui também. Beleza. Nós vamos subir dois blocos. Vou colocar um bloco aqui. Aqui em cima eu vou colocar esse trilho. E aqui, ó. Eu vou quebrar esse bloco aqui. Só pra gente conseguir trabalhar. Em cima desse outro bloco aqui eu vou colocar... Mais um trilho aqui. Reiniciei o server aqui pra... Pra parar os bugs. Bom, agora a gente tem que quebrar esse bloco aqui. E esse bloco aqui. E os carrinhos vão cair ali no meio. Beleza. Certinho. Aqui é onde os aldeões vão ficar. Então, é só colocar agora... Um bloco de vidro em cada lado aqui. Os aldeões não, né? O aldeão vai ficar. Vou colocar um bloco aqui em cada lado. E depois, no final, quando a gente acabar de fazer todas as outras partes, a gente joga o aldeão aqui em cima. Agora, em cada um desses lados aqui, ó. Eu posso preencher. Deixa eu tirar esses aqui. Que eles não vão precisar assim. Maravilha. E agora a gente pode começar a colocar a terra. Colocar três em cada lado. Beleza. Aê, pronto. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui a gente vai colocar um, dois, três. Nesse quarto aqui, vou até pegar o meu alçapão e a minha água. Vou colocar aqui o alçapão aqui. E vamos colocar água em cima desse de cá. E em volta, a gente pode colocar aqui, ó. O bloco. A partir desse bloco de cá, a gente vai contar um, dois, três, quatro. Aqui a gente vai colocar um vidro. Em cima desse vidro, depois, a gente vai colocar a composteira. Assim, ó. Beleza. E a partir dessa composteira, a gente pode contar. Deixa eu tirar isso aqui. Um, dois, três, quatro. E nesse quarto bloco, a gente vai colocar o mesmo esquema do balde de água. Beleza. Agora, a gente vai fazer isso pra todos os quatro lados. Fiz todos os quatro lados aqui. E, bom. A partir de cada um desses blocos aqui, ó. A gente vai colocar uma distância de um, dois, três, quatro blocos. E vamos colocar também outro lugar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pra ter água. Porque a gente vai fazer um tanto de círculo. Vão ser quatro círculos. E aí, a gente precisa de colocar água pra poder arar. É, pra poder dar pra arar todas as terras certinho. Pra você que tá perguntando por que tem que ter quatro blocos de distância. Porque a água que tá aqui, ela só funciona pra quatro blocos, ok? Ela não funciona mais do que isso. Pronto. Coloquei todas as pedras luminosas em cima dos sapões de ferro. Agora é só colocar em cima dessas quatro composteiras aqui. E a gente acaba toda a parte de iluminação dessa farm. Pronto. Agora, a gente precisa de acabar de colocar aqui os nossos blocos de terra. E pra fazer isso acontecer, é o seguinte. Desse bloco aqui, até lá, tem que ter ao todo 17. Então, 16, 17. Maravilha. Agora, você vai puxar dois de cada lado assim. Dessa forma. Aqui você pode puxar um, dois, três. Um, dois, três. Três. E três. Assim. E pronto. Agora é só fazer isso em todos os lados. Depois que você concluir, você vai ver que você fez um círculo. Esse círculo, ele começa de cá e vai até lá. O objetivo é que sejam quatro câmeras. E nós estamos fazendo aqui quatro câmeras de aldeões. Cada uma dessas câmeras vai ter um aldeão que vai cultivar um determinado vegetal. Eu vou querer duas câmeras de cenoura. Porque uma a gente vai usar pra troca. E a outra a gente vai usar pra alimentação. Outra câmara a gente vai usar pra beterraba. E outra pra batata, que também dá muito. Batata dá muito. E a gente vai usar pra fazer troca com os aldeões. Aí agora as plataformas estão praticamente prontas. A gente só vai pegar aqui o nosso vidro branco. E colocar em cima de cada pedra luminosa. A gente tá fazendo isso pra que o aldeão não pule aqui em cima. E depois caia em cima da plantação e destrua ela. Isso vai fazer com que diminua a eficiência da farm, né? Beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui na diagonal. Pra ficar mais fácil. Beleza? E em cima desse bloco aqui a gente pode colocar o bloco de vidro pra fazer as divisões. E por último, a gente vai preencher toda essa plataforma que a gente construiu aqui com vidro. Ou qualquer outro bloco mesmo. Eu vou escolher o vidro aqui porque depois a construção que a gente vai fazer ali em cima, eu não vou falar ainda porque é surpresa, mas vai ser muito foda. Você vai poder vir aqui embaixo e ver os aldeões trabalhando. E você só pode fazer isso através dos vidros. Agora conseguimos colocar todas assim, praticamente todas, né? Deixa eu ver que lado aqui que eu tô. Beleza? Eu deixei uma entrada aqui, ó. Pra eu conseguir entrar por enquanto, mas daqui a pouco eu vou ter que fechá-la. Agora tá tudo separado certinho. E o que a gente tem que fazer é o seguinte. Vamos quebrar pelo menos uma aqui pra gente conseguir passar. Beleza? Agora a gente vai pegar a nossa boom, o nosso enxaldalda aqui e vamos enxadar, cara. Vamos transformar isso tudo aqui em terra arada já pra deixar prontinho pra receber os aldeões. Ih, finalmente eu acabei de colocar, de arar todas as terras aqui, cara. Ai, tristeza. Ai, que felicidade. Mas na hora que a gente trazer os aldeões e eles virarem fazendeiros, eu não quero que eles saiam colhendo e nem plantando nada. Por aí, por enquanto. Porque eu acho que pode dar alguma merda. Sinceramente, eu acho que pode misturar semente, dar uma coisa que não vai ficar 100%. E é por causa disso que ao invés de pegar aqueles aldeões fazendeiros lá dali, eu vou tentar resolver com esses aldeões. Opa, o que que tá aqui? Ah, safadinho! Deixa eu ver se você vê o que que tá aqui. Nossa, galera tá aqui, filho. Galera tá aqui, galera do mal tá aqui. Vou tentar pegar esses aldeões que tão aqui. Aqui nós temos um, dois, um, dois. Tem quatro. Eu vou precisar de só mais um fora esses aqui pra gente poder fazer a farm lá certinho. E pra levar os aldeões daqui pra lá, a gente vai ter que fazer uma espécie de engenharia, né? Eu pensei em fazer um túnel aqui. Tá cheio dos gatos. Vou tirar os gatos aqui. Fazer um túnel. Reto, acho que pra cá. E aí a gente leva eles até chegar lá na nossa farm. Aí, fiz o caminho aqui certinho, ó. Isso é o seguinte. Eu vou vir de cá com os aldeões. Vou cair aqui de barro com eles. Aqui eu vou dar uma voltinha aqui. E a gente continua até chegar nesse buraco que eu fiz aqui, que eu vou cair de barco lá dentro. Então, vamos lá. Vamos pra nossa aventura aqui. Vou levar esses aldeões lá e começar a popular nossa farm. Beleza. Já pegamos o primeiro aldeão aqui. E aí, chegamos com o nosso primeiro aldeão aqui, ó. Já virou fazendeiro. Agora a gente só precisa de pegar mais três aldeãozinhos outros. Ih, nosso terceiro aldeão. Agora só falta mais um fazendeiro. E esse carinha aqui vai ficar aqui também. Aê, o aldeão caiu e não morreu. Tá bom demais. Só fechar esse trinho aqui. Ih, então vamos soltar os aldeões. Esse aqui já foi. Aí, seja muito bem-vindo à sua nova casa. Agora o segundo. Aê, seja muito bem-vindo à sua nova residência, meu querido. O terceiro, seja muito bem-vindo também, meu querido. E agora o último. Maravilha, galera. Agora os aldeões estão no lugar certinho, cara. A gente só precisa de ir em cima, pegar todas as cenouras, beterrabas e batata que a gente tem. Plantar um pouco aqui e jogar pra eles. E a nossa farm vai estar praticamente pronta. Beleza, galera. Agora eu acabei de colocar todas as cenouras, todas as batatas, as beterrabas aqui. A gente tem que simplesmente fazer uma pequena coisinha aqui pra gente conseguir fazer o teste e deixar aqui a FK por algumas horas. Pra gente ver quanto essa farm aqui vai gerar pra gente. Pra isso eu tô fazendo aqui uma escadinha. Vou deixar aqui. A gente tem que ir até o final, até o meio, na verdade, onde tem aquele aldeão de lá. Onde a gente colocou o nosso funil. Encontrei o funil que tava aqui no meio e alguns itens já começaram a cair aqui, essas sementes. Era porque esse aldeão já tinha uma profissão. Parece que ele tava tentando dar ali pros outros aldeões. E logicamente nosso sistema aqui começou a funcionar. E olha só, galera. Parece que o sistema já tá funcionando, cara. Olha o tanto de item que tá descendo aqui. E é o seguinte, agora são 18h56. Eu vou esperar esses itens caírem aqui. Vou contar. E vou esperar mais ou menos uma hora pra ver quanto de item essa farm aqui dá, cara. Aê, galera. Finalmente passou aqui 30 minutos. Tô brincando. Passaram 4 horas desde que eu conversei com vocês da última vez. E é o seguinte, cara. É, eu deixei 30 minutos ali. E essa farm deu muito, mas muito, muito, muito item mesmo. Então, entupiu os dois baús inteiros que eu tinha deixado. Mais os funis. E aí, tava perdendo item. E é o seguinte, pra gente não perder item, como a Lee e o Kelvin jogam aqui online, eu fiz um mini separador de itens que a gente vai lá ver agora. Porque enquanto a gente não faz a decoração aqui de cima, que vai ser uma grande surpresa que eu vou fazer aí pra vocês, a farm continua funcionando e a gente não perde nenhum item. Vocês viram ali que nasceram um Enderman. Depois eu tenho que fazer um telhado aqui pra essa farm. E olha só, cara. Nesse baú daqui, é batata, aqui é cenoura. Olha a quantidade de cenoura que deu. Aqui também é cenoura e aqui a beterraba. Pra 4 horas, é como se a gente pegasse isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É como se desse um pack e meio, mais ou menos, de beterraba. Pra cenoura, a gente tem aqui um baú duplo completo e mais um pouco que fica preso ali atrás. Então, é como se a gente tivesse 14 packs por hora de cenoura. É muita coisa. E batata, a gente tem 6 packs e meio por hora, cara. Essa farm aqui dá muita coisa. E agora que a gente acabou a nossa farm de comida, que vai sustentar a gente pra sempre aqui no mapa. Além de dar muitos itens pra gente poder trocar com os aldeões e continuar rico. que tá na hora da gente começar a fazer o projeto aqui de cima. O projeto de decoração dessa farm. Mas é claro que isso vai ficar pro próximo episódio, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Cara, essa farm aqui deu muito trabalho pra fazer. Parece que não, mas deu bastante trabalho. Então, deixa o seu like. Não se esqueça de me seguir lá no TikTok. A primeira vez que eu tô falando dele aqui. Lá no TikTok, eu tô lançando vídeos semanais lá também. Com algumas coisinhas que a gente tá fazendo. E tá muito legal o conteúdo lá. O link vai tá aqui na descrição. Se você não conhece o TikTok ainda, é um aplicativo muito mais legal que o Instagram. Muito mais legal mesmo. Tenho certeza que você vai gostar. E vai encontrar vários conteúdos fodas lá pra você. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. E se inscrever se você não é inscrito aqui do canal. Pra receber novidades de Minecraft. Assistir a nossa série Survival. E aprender a fazer muitas engenhocas com redstone. e construções bem maneiras. Muito obrigado, senhoras e senhores. E até a próxima. Fui!